Olá, bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou Karina Jacques e estamos esta semana trabalhando o direito fundamental à acessibilidade. Nesta nossa quinta e última aula, vamos trabalhar a acessibilidade e o ativismo judicial. A acessibilidade e a atuação do judiciário. Como ele vem atuando, protegendo o direito à acessibilidade. Se você quiser mandar perguntas, você pode enviá-las para o e-mail saberdireito.just.br. Indique o curso Direito Fundamental à Acessibilidade e indique a professora, professora Karina Jacques. No estúdio, nós temos três alunos, o Luiz Fernando, a Ellen e o Davi, que também vão fazer perguntas no decorrer da aula. O direito fundamental à acessibilidade e a atuação do judiciário. Como é vista a atuação do judiciário hoje no Direito Fundamental à Acessibilidade? Antes de entrarmos nesse ponto específico, é interessante abordarmos a atuação do judiciário nos últimos anos. Nos últimos anos, nós temos visto o judiciário cada vez mais sendo impulsionado a decidir sobre questões de ordem política, científica, de ordem técnica. O judiciário hoje vem recebendo demandas da sociedade e vem decidindo sobre questões que, originalmente, não eram questões do poder judiciário. O poder judiciário hoje vem decidindo questões que, originalmente, seriam matérias de outros poderes. decidir sobre questões de ordem científica, decidir sobre questões na área da medicina, decidir sobre questões na área da política, decidir questões fora da seara do judiciário, não era uma realidade que se via há anos atrás. Então, esse movimento de direcionamento de questões políticas, econômicas, sociais, culturais, científicas, levadas à demanda, às baias do judiciário para que ele decida, tem uma denominação no Direito Constitucional de judicialização constitucional. judicialização constitucional. O que é a judicialização constitucional? É justamente esse movimento de decisões onde o poder judiciário, e no nosso caso, especialmente, o Supremo Tribunal Federal, ele vem sendo levado a decidir questões que fogem um pouco da matéria estritamente de julgamento. O juiz, hoje, quando se depara, por exemplo, com uma demanda judicial que questiona o direito de acessibilidade, com base num dispositivo constitucional, ele se vê obrigado a responder no âmbito da sentença, a responder no âmbito judicial sobre um tema que, inicialmente, não seria dele. deveria ter sido, esse tema, legislado pelo legislador infraconstitucional, mas não foi. Deveria esse tema ter sido objeto de uma política pública, mas não foi. Mas, no momento em que a Constituição diz sobre um direito fundamental, no momento em que ela diz, por exemplo, no artigo 208, inciso 3, no momento em que ela diz do direito de atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência e de preferência no sistema regular de ensino, no momento em que a Constituição, de forma bem superficial, diz esse direito em seu texto, ela gera um direito fundamental. E se ela gera um direito fundamental, ela gera uma pretensão. E se ela gera uma pretensão, ela gera um direito de pleitear essa pretensão, caso essa demanda não tenha sido satisfeita através de uma lei ou através de uma política pública. Então, esse movimento de judicialização constitucional é um movimento real, é um movimento cada vez mais crescente e é um movimento que resulta de diversas causas. E a primeira das causas que nós vamos abordar aqui, como causa da judicialização constitucional, é a redemocratização do país. Vejamos, na época anterior à Constituição, nós tínhamos um regime que não era um regime democrático, que era um regime autoritário. Então, no regime autoritário, o judiciário, ele se limitava a decisões muito restringidas ao que dispunha a lei. No momento em que nós temos a redemocratização do país, o judiciário passa a ter uma liberdade de, claro, obedecendo aos ditames constitucionais, obedecendo aos princípios do direito, obedecendo à lei, à norma legal vigente, mas ele tem uma liberdade hoje para ser um judiciário sensível a questões econômicas, sensível a questões sociais, sensível a questões culturais e sensível ao portador de deficiência, sensível a pessoa que apresenta uma deficiência. Então, no momento em que é levado hoje ao judiciário uma demanda em que uma parte pleiteia o atendimento prioritário, o atendimento direcionado, que não foi prestado pelo Poder Executivo, ou que não foi amparado pelo Poder Legislativo, mas que foi previsto na Constituição, o judiciário tem que responder. E quando ele responde, ele pode, utilizando o dispositivo constitucional, utilizando o instrumento normativo infraconstitucional que nós temos, ou então, utilizando a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, o judiciário pode responder. E ele pode responder, sim, mas ele deve responder respeitando esse direito fundamental da pessoa com deficiência, porque esse comando constitucional foi pré-estabelecido. Uma outra característica, uma outra causa, na verdade, dessa judicialização constitucional é justamente a conscientização que hoje a sociedade tem dos seus direitos. Hoje, o cidadão, mesmo que de forma informal, ele tem consciência dos seus direitos, ele sabe que ele tem algum direito. Então, ele pleiteia este direito e ele consegue chegar próximo ao judiciário, através de uma demanda judicial, e fazer com que esse judiciário responda. Quanto, colocando como exemplo, a legislação que isenta de IPI as pessoas com deficiência, na compra, na aquisição de veículos, nós tivemos várias demandas levadas ao judiciário, onde as pessoas com deficiência, às vezes a pessoa tem uma deficiência, que é impossível a adaptação do veículo. Então, ela quer adquirir aquele veículo, certo? E ela adquire aquele veículo não para ela dirigir, mas para alguém dirigir, para que ela possa ter um bem-estar, ter um conforto maior na sua locomoção. Então, o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, busca essa isenção, de alguma forma, esse direito é lesado, é negado, e ela vai aonde? Ela vai ao judiciário, através de uma demanda judicial, e ela pleiteia do judiciário uma resposta. E o judiciário, ele é obrigado a dar essa resposta, porque cabe a ele o poder dever de julgar, o poder dever de analisar o caso concreto, à luz do direito constitucional, à luz do ordenamento jurídico, e dar a resposta concreta. Atualmente, também, essa redemocratização do país, ela é resultado também de uma outra causa, que é a atuação do Ministério Público. Como eu falei na aula passada, o Ministério Público, com a Constituição de 88, ele passou a ser um órgão constitucional, um órgão previsto na Constituição, permanente, independente, autônomo, com orçamento próprio, que não pertence a nenhum dos três poderes, e que tem uma função primordial de ser fiscal da lei, de ser defensor do regime democrático, de ser defensor dos interesses coletivos, difusos e individuais indisponíveis. E nós vimos na aula passada, que a Lei 7.853, de 89, ela dá ao Ministério Público, a ação civil pública, como um instrumento que ele já usava. A ação civil pública, ela não foi inaugurada em 89, mas naquela legislação, a ação civil pública passou a ser também um instrumento nas mãos do Ministério Público para que ele atue em defesa da pessoa com deficiência. Então, quando o Ministério Público leva ao Judiciário as demandas da sociedade, quando o Ministério Público leva ao Judiciário o pedido de proteção da pessoa portadora de deficiência, o Judiciário, ele é levado, sim, a responder, e ele vai ter que responder conforme os dispositivos constitucionais. Então, vejam que hoje, o Judiciário passou a ter uma evidência maior, não por vontade própria, o Judiciário passou a ter uma evidência maior, porque em decorrência da própria redemocratização do Brasil, houve um reavivamento das discussões sobre os direitos fundamentais. Outra causa dessa judicialização constitucional foi o que a gente chama, é o que a gente chama dessa constitucionalização abrangente. A nossa Constituição brasileira, ela é uma Constituição analítica. Eu já havia falado sobre isso em outras aulas, nesse nosso curso Direito Fundamental à Acessibilidade. Como ela é analítica, ela fala de tudo, ela abrange tudo, ela quer interferir em todas as searas do direito, ela quer falar do direito ao consumidor, ela quer falar do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela quer falar, por exemplo, do direito à acessibilidade arquitetônica, ela quer falar do índio, ela quer falar do jovem, e fala a Constituição, ela quer falar de todos os direitos, ela quer tornar todos esses direitos, direitos fundamentais, e ela o faz, porque ela tem esse poder de fazer. Então, o legislador constituinte originário, ele, na sua vontade de alcançar, de albergar ao máximo os direitos fundamentais, ele ampliou o rol dos direitos fundamentais. E no momento que ele amplia o rol dos direitos fundamentais, ele, o legislador constituinte originário, indiretamente obriga que o ordenamento jurídico brasileiro, infraconstitucional, se adapte, se adeque a essa nova Constituição. Então, é importante observar que a nova Constituição, ela gera um movimento diferenciado para a legislação infraconstitucional. Ela obriga que o legislador infraconstitucional legisle sobre diversos temas. E aí? E se tem um direito fundamental previsto na Constituição? Constituição é essa nossa analítica, e esse direito fundamental não está regulamentado. Será que esse direito fundamental não existe? Existe. E como existe aquela pessoa que se enquadra naquela situação jurídica em que existe um dispositivo constitucional, por mais superficial que seja, um dispositivo constitucional que alberga o seu direito, no momento em que ela tem um direito albergado pela nossa lei máxima, pela nossa Constituição, que é o nosso documento legal máximo dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E esse direito previsto pela lei máxima não está regulamentado pela norma infraconstitucional, o que vai acontecer? Esse indivíduo, essa pessoa, tem direito, sim, de pleitear do judiciário um amparo, de pleitear do judiciário uma resposta. E o judiciário, ele não tem alternativa, ele tem que dizer o direito no caso concreto. Então, percebam que esse movimento de judicialização constitucional, ele não foi uma opção do judiciário. Esse movimento de judicialização constitucional, ele foi uma consequência, uma decorrência dessa mudança de postura constitucional, dessa mudança que o regime democrático da nossa nova república, pós 1988, trouxe. E outra causa dessa judicialização constitucional é o nosso sistema de controle de constitucionalidade. Nosso sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, que não é objeto da aula de hoje, de estudo da aula de hoje, mas que é objeto de estudo acadêmico, que é objeto de estudo no mundo jurídico, no âmbito do poder judiciário, ele se apresenta como um sistema misto, onde você tem um controle concentrado, influência do modelo europeu, e você tem um controle difuso, influência do direito norte-americano, do modelo americano. Então, o que acontece? O controle de constitucionalidade que o sistema constitucional apresenta, ele permite, por exemplo, que um juiz deixe de aplicar uma lei quando esta lei contraria a Constituição. No momento em que você tem no controle difuso um questionamento sobre determinado direito, numa demanda judicial sobre determinado direito, e o juízo percebe que aquela demanda jurisdicional está baseada numa lei que afronta a Constituição, ele tem a obrigação de perceber aquela contradição incidentalmente, porque foi uma demanda judicial que não foi direcionada para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daquela lei, mas, incidentalmente, se o juízo percebe que aquela lei contraria a Constituição, ele precisa se posicionar favorável à Constituição. Então, nós temos a possibilidade do judiciário julgar e deixar de aplicar uma lei, uma lei que foi aprovada pelo Poder Legislativo, Poder Legislativo Este, formado por pessoas, por membros, eleitos pelo povo, mas que naquele momento, quando o juiz percebe que aquela lei contraria a Constituição, ele pode deixar de aplicar aquela lei. Quando o juízo percebe que aquela lei, incidentalmente é inconstitucional, ele pode deixar de aplicar. E, observando o outro modo de controle de constitucionalidade, o controle concentrado, que em face da Constituição é competência do Supremo Tribunal Federal, o nosso Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Máxima, a nossa Corte Constitucional Máxima, ela pode também ser provocada numa ação direta de inconstitucionalidade, num controle concentrado de constitucionalidade, e se deparar numa demanda judicial específica, se deparar o Supremo Tribunal Federal com uma lei que, aprovada pelo Poder Legislativo, Poder Legislativo, repito, composto por membros, pessoas eleitas, representando a vontade popular, mas que no momento da elaboração da lei, violaram a Constituição. Então, o Poder Judiciário, o Supremo, neste caso, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir no controle de constitucionalidade concentrado, ele pode declarar essa lei inconstitucional e expurgá-la e retirá-la do ordenamento jurídico. Vejamos que essa judicialização constitucional, gente, não foi, repito, uma opção do Poder Judiciário brasileiro. é uma decorrência de todos esses aspectos, todas essas causas que eu citei para vocês aqui, e que deu uma evidência maior ao Poder Judiciário. O nosso Poder Judiciário, hoje, ele está cada vez mais evidente. É interessante observar que, cada vez mais, os olhos e ouvidos da sociedade estão voltados para o Judiciário. É interessante observar que o espaço nos noticiários que antes eram reservados à política, à economia, hoje estão reservados, estão atentos às decisões do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Supremo Tribunal decide, o Supremo Tribunal Federal decide, e decide com toda a sociedade acompanhando, através da TV, através da TV Justiça, através das mídias sociais, das redes sociais, da internet. Você tem, na verdade, toda a sociedade agora, querendo saber o que o Judiciário, o que o Supremo Tribunal Federal, principalmente, está dizendo sobre determinado direito. Quando esse direito deveria ter sido feito, deveria ter sido elaborado, deveria ter sido legislado pelo Congresso Nacional. Percebam que está havendo um desvio de atenção. Mas por que está havendo esse desvio de atenção? Por que o Judiciário, hoje, ganhou uma evidência maior? Repito, o Judiciário ganha uma evidência maior nas decisões judiciais em função da redemocratização aplicada pela Constituição de 88, em função da própria característica da Constituição de 88, que é analítica, que é ampla. Então, como ela é ampla e ela ainda não está regulamentada no seu todo, através de legislações infraconstitucionais, ela acaba permitindo que brechas, que desfalques sejam verificadas e levadas à decisão do Judicial. E também, os sistemas de controle de constitucionalidade. Então, percebemos o seguinte, a judicialização constitucional, onde o Judiciário se torna evidente, as decisões passam a, em última palavra, está nas mãos dele, ela é, sim, uma decorrência da redemocratização. Mas, percebam, ela é uma decorrência também de uma inércia, de uma falha, de uma falta de atitude do poder legislativo e do poder executivo. Vou delimitar no que tange a políticas públicas das pessoas com deficiência. O Luiz Fernando, na aula passada, fez uma pergunta justamente sobre as políticas públicas. As políticas públicas, elas vêm hoje se apresentando como, no papel, no projeto, eficientes. Mas, como falei na aula passada, é necessário acompanhar a política pública para ver se o resultado ocorreu como era planejado. Para adaptar essa política pública quando for necessário fazer uma adaptação, porque, na realidade, ela pode ser implantada e acabar tendo resultados diversos. mais, se você tem a Constituição como norte para a implantação de políticas públicas e o poder executivo, comentamos também na aula passada que as políticas públicas não são uma exclusividade do poder executivo. Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo nas três esferas. No caso do município, nós não temos o judiciário, mas, quando tem, o judiciário pode atuar. É uma competência de todos. Mas, quando o executivo, vamos ficar com ele, quando o executivo não implanta a política pública que foi determinada pela Constituição ou que foi determinada por uma lei, ele se apresentou omisso. Mas, a pessoa, a pessoa com deficiência que quer a implantação dessa política pública, que tem direito fundamental a essa acessibilidade, ela tem, sim, o direito de demandar no judiciário. Então, nós temos dois pontos importantes para perceber essa evidência do judiciário. Um, é a mudança do sistema constitucional que promoveu um fluxo maior de demandas judiciais para que o judiciário responda. Mas, dois, que é um ponto negativo, o executivo, provavelmente, não está atendendo essa demanda. Porque, se ele estivesse atendendo eficientemente essa demanda, haveria uma diminuição desse fluxo, ou melhor, nem haveria essa corrente, esse fluxo tão grande de demandas judiciais. No outro ponto, vamos falar do legislativo. Quando falamos do legislativo, no momento em que a Constituição diz sobre um direito da pessoa com deficiência, ela diz esse direito e ela impõe de maneira implícita que o legislador constituinte, infraconstitucional, desculpa, que o legislador infraconstitucional, que o legislador infraconstitucional legisle. Então, se a Constituição no seu texto estabelece um direito e esse direito precisa de regulamentação, há uma imposição, há uma ordem subliminar, há uma ordem invisível de que esse legislador faça a lei. E se ele não fizer a lei? Eu tenho um direito previsto na Constituição, repito, uma Constituição analítica, uma Constituição que fala de tudo e que fala de todos, e esse direito não está regulamentado. Eu posso pleitear do judiciário o amparo a esse direito que foi previsto na Constituição e que, segundo o artigo 5º, parágrafo 1º, tem aplicação imediata. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição diz que os direitos e garantias fundamentais previstos nesta Constituição têm aplicação imediata, só que essa aplicação imediata nem sempre corresponde a uma efetividade imediata. E na carência da efetividade, eu posso levar a minha demanda à decisão do judiciário. Então, eu posso levar a minha demanda à decisão do judiciário, mas quando eu levo ao judiciário, isso demonstra, nesse segundo caso, nesse segundo exemplo que eu estou citando, que o legislativo foi omisso. Então, essa evidência maior do judiciário nas questões de grande importância para a sociedade, lei de biossegurança, a questão partidária, a questão da verticalização dos partidos e outras questões, elas estão sendo levadas ao judiciário porque os outros poderes constituídos, o poder legislativo e o poder executivo, não estão cuidando bem das suas funções, não estão apresentando de forma eficiente as suas funções e não estão atendendo a demanda da sociedade. Isso demonstra uma crise, uma séria crise política, uma séria crise de legitimidade e de representatividade no nosso poder legislativo e executivo. E este problema, o judiciário não é capaz de solucionar. O judiciário é capaz de solucionar os problemas que são levados a ele, relacionados com o direito constitucional, relacionados com o ordenamento jurídico, aplicando os fins sociais, aplicando os princípios do direito. Mas essa judicialização constitucional que eu estou abordando inicialmente agora, nessa nossa última aula, ela demonstra que, no que tange a normas de proteção, especificamente, de proteção à pessoa com deficiência, apesar do arcabouço legislativo amplo, ele ainda é carente. Apesar desse movimento recente de políticas públicas de defesa da pessoa com deficiência, elas ainda são insuficientes. Então, no momento em que nós temos uma ineficiência, uma não aplicação de um dever pleno, que é o poder legislativo, o poder executivo, são poderes, mas eles têm deveres, deveres institucionais. No momento em que eles, na livre conveniência, na independência e harmonia dos poderes, não atendem às demandas sociais, cabe ao judiciário tentar resolver em cada caso concreto essa falta de atendimento da demanda. E aí, nós chegamos a uma outra argumentação que é justamente o objeto da nossa aula, que é o ativismo judicial. O ativismo judicial, a acessibilidade e o ativismo judicial, é, na verdade, o tema da nossa quinta aula. Quando a gente fala do ativismo judicial, já não é mais uma imposição do regime constitucional. O ativismo judicial é, na verdade, uma postura tomada pelo judiciário brasileiro ao responder às demandas. Hoje, o poder judiciário brasileiro não está mais se autocontendo dentro de uma legalidade morta, dentro de uma legalidade impessoal. Vou usar o termo impessoal que fica mais adequado. O judiciário, hoje, ele, na verdade, analisa o direito fundamental concreto, ele analisa a demanda, ele analisa os princípios informativos relacionados àquele direito e, no caso da nossa aula, os princípios informativos relacionados ao direito da pessoa com deficiência, o princípio da igualdade, da liberdade, o princípio da especificação, o princípio do não retrocesso social, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da cidadania, o princípio da acessibilidade, que eu nem cheguei a desenvolver como princípio especificamente, mas falei dele ao longo das aulas. Então, no momento em que o judiciário, hoje, se posiciona de forma sensível, se posiciona de forma ativa, nós estamos tendo um movimento chamado ativismo judicial. Esse movimento, ele surge no direito americano, ele não é uma novidade do direito brasileiro, não. Ele surge no direito americano, nós temos vários exemplos no mundo, já há alguns anos, no direito europeu, mas nos últimos anos, ele vem se evidenciando no Brasil. É interessante perceber que hoje, o juiz, ele, que deve ser um julgador imparcial, é uma imposição doutrinária, é uma imposição legal, que o juiz seja imparcial, mas o juiz imparcial não é um juiz sem memória, um juiz imparcial não é um juiz insensível, um juiz imparcial não é um juiz que simplesmente lê o princípio da dignidade da pessoa humana, não encontra na legislação, por exemplo, uma definição e simplesmente responde, não decido, não julgo, porque não sei como é que é. O juiz, o nosso poder judiciário, ele se demonstra sensível, ele se demonstra dentro dos limites do dispositivo constitucional, dentro dos limites do ordenamento jurídico, dentro dos limites do que a doutrina vem apresentando, ele percebe o princípio da dignidade humana, o princípio da dignidade da pessoa humana é um dispositivo constitucional. Está previsto no artigo 1º, inciso 3, se dignidade da pessoa humana está escrito ali na Constituição, eu juiz, eu poder judiciário, não posso simplesmente ler aquele dispositivo e não ter uma sensibilidade quanto à intenção do legislador constituinte originário. Então, no momento em que uma demanda é levada ao poder judiciário na atualidade, porque essa demanda social, essa demanda econômica, cultural, não foi atendida de forma eficiente, e essa demanda social vira uma demanda judicial, o juiz, o nosso judiciário atual, ele se apresenta um judiciário sensível, um judiciário que busca aplicar o estado do bem-estar social, que busca aplicar o direito como ética, o direito como justiça, e ele vai, por exemplo, interpretar princípios como o princípio da dignidade da pessoa humana, numa análise breve dos julgados do Supremo Tribunal Federal e do STJ, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é muito abordado, porque é um princípio amplo, eu já comentei com vocês, e é um princípio que está relacionado com todos os direitos fundamentais, especialmente com o direito da pessoa portadora de deficiência. Então, esta atuação do judiciário dentro dos limites, repito, o juiz, ele não pode fazer lei, o juiz, ele não pode invadir a esfera do seu poder, apesar daquelas sentenças dentro do ativismo judicial, apresentarem-se nos casos concretos como imposição, vamos imaginar, uma situação de uma política pública que não está sendo implantada, o juiz, o judiciário é levado a decidir, e ele determina que aquela pessoa, vamos imaginar, que um leito de hospital seja reservado àquela pessoa que precisa urgentemente de atendimento, no momento em que nós temos o judiciário decidindo dessa forma, apesar de parecer uma nuance normativa, ele, na verdade, está atendendo à demanda. Ele não está criando nova norma, ele está, na verdade, atendendo à demanda e ele está promovendo o acesso da proteção daquele direito fundamental. Então, há de se tomar um cuidado quando se fala do ativismo judicial para evitar que se tenha no judiciário uma atribuição que não foi inicialmente pela teoria da tripartição de poderes, que não foi inicialmente dada a ele. E o nosso poder judiciário hoje apresenta um ativismo judicial correto, um ativismo judicial que atende às demandas sociais e que não invade a esfera de outros poderes. O nosso judiciário não vem apresentando uma invasão dos outros poderes, mas vem atendendo aos ditames sociais, atendendo às demandas judiciais. Há um cuidado de observar que esse movimento de ativismo, o ativismo judicial do país, ele demonstra uma carência de leis, apesar, repito, da nossa legislação de proteção a pessoas portadoras de deficiência ser uma legislação já bastante rica, ela é uma legislação ainda carente de dispositivos na aula passada e eu comentei com vocês que levou 10 anos para uma lei ser regulamentada, esses 10 anos demonstram a falha de comunicação entre o congresso que está legislando e um decreto do executivo que está regulamentando e essa falha de comunicação entre esses dois poderes durante 10 anos levou as pessoas com deficiência a terem direitos adiados, direitos violados em função de não haver a regulamentação de faltar políticas públicas o que essas pessoas fizeram nesses 10 anos foram até o judiciário pleitear essa demanda judicial e pleitear uma resposta do judiciário o judiciário vem apresentando sim uma resposta concreta concretizando esses direitos mas há uma necessidade de nós repensarmos a atuação do legislativo e do executivo para que o ativismo judicial ou para que esse fluxo de demanda judicial ele diminua diminua não porque o judiciário está evitando julgar ele não se exclui ele não se exime dessa obrigação até porque isso é um princípio constitucional todos têm direito de ação e o princípio da inafastabilidade do poder judiciário está previsto no próprio texto constitucional mas no momento em que nós temos um poder executivo um poder legislativo mais atuante nas suas funções institucionais o poder judiciário vai sofrer um menor número de demandas ok agora eu quero nesse nosso último encontro nessa nossa última aula fazer alguns comentários sobre a atuação do judiciário nas demandas relacionadas com as pessoas portadoras de deficiência eu reuni aqui alguns julgados para a gente só fazer algumas referências a eles apesar da gente ter na questão da pessoa portadora da pessoa portadora de deficiência a pessoa com deficiência apesar da gente ter por exemplo um estudo escasso sobre a história da pessoa com deficiência de como ela era tratada no passado quando nós chegamos nesse momento recente agora nessas últimas duas décadas especialmente pós-constituição de 88 vamos ampliar um pouquinho um pouquinho mais nós temos na verdade um fervilhar um borbulhar de novas demandas de novas leis e de novas demandas judiciais o STF e o STJ eu separei alguns julgados deles eles vêm se manifestando positivamente para atender defender no que tange as suas decisões judiciais os direitos da pessoa portadora de deficiência então eu vou citar alguns julgados aqui com vocês eu tenho um julgado do STJ é um agravo regimental no recurso em mandado de segurança o relator ministro Hamilton Carvalhido o caso foi o seguinte era uma pessoa com visão monocular excluída do direito à reserva de vaga em concurso então a pessoa ela só tinha uma visão e ela foi excluída do direito de participar num concurso público na reserva de vagas a lei do servidor público federal ela prevê reserva de até 20% neste concurso havia a reserva ela quis concorrer mas foi excluída dela o direito de concorrer o que acontecia esse julgamento tem data de 2008 12 de junho de 2008 nessa época nós não tínhamos nem a súmula nós temos hoje uma súmula sobre a pessoa portadora de visão monocular em que ela já é considerada pessoa deficiente pessoa com deficiência visual mas na época não tinha certo então e na lei no decreto que regulamenta a pessoa com deficiência visual não há previsão da visão monocular tem outro julgado que eu pesquisando obtive que o indivíduo tinha uma deficiência monocular e só tinha uma visão mas a visão que ele tinha era 100% ok só que a pessoa que tem um olho só apesar do decreto não ter previsto especificamente ela não tem a mesma noção de espaço ela não tem a mesma capacidade visual do que a pessoa que enxerga com os dois olhos entendeu então o que o STJ entendeu aqui ele incluiu a pessoa o direito ele reconheceu o direito do candidato com visão monocular a concorrer na reserva de vagas esse julgado gente foi em 12 de junho de 2008 aí o que aconteceu no julgado o relator ministro Hamilton Carvalhido ele argumentou o decreto 914 de 93 e a lei 7853 de 89 que falam da inclusão da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho não falam especificamente da visão monocular mas falam da inclusão então ele na relatoria ele argumentou e houve voto favorável a esse relatório que seria contrário a política de integração da pessoa portadora de deficiência a exclusão dessa pessoa que tinha visão monocular julgado em 2008 nós temos em 2011 em 2011 uma lei do estado de São Paulo lei 14481 que inclui essa lei estadual ela só vai valer no âmbito do estado eu destaco essa lei porque ela foi ela acabou influenciando o ministério do trabalho então a lei 14481 de 2011 de São Paulo ela define visão monocular como deficiência então no âmbito federal ainda não temos uma legislação incluindo a visão monocular como deficiência mas um estado por exemplo aqui já incluiu e aí o estado de São Paulo ele acabou fazendo fazendo o levantamento a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo acabou contratando equipes multidisciplinares mas especialmente da área médica para dizer sobre essa visão monocular e esse estudo acabou influenciando o Ministério do Trabalho o Ministério do Trabalho logo em seguida ele declarou como deficiência visual ele incluiu nas suas portarias a visão monocular como deficiência visual ou seja se a gente não tem ainda a legislação especificando ou seja se o Poder Legislativo Federal o Congresso Nacional ainda não especificou a visão monocular como deficiência nós tivemos um movimento de inclusão da visão monocular como deficiência feito pelo Executivo através do Ministério do Trabalho e aí não podemos deixar de falar que em 2009 só voltando no tempo em 2009 pós decisão do STJ mas em 2009 foi aprovada a súmula 377 do STJ que diz que o portador de visão monocular tem direito a concorrer a reserva de vagas ou seja o STJ de tanto receber demandas judiciais sobre essa questão ele simulou para orientar o Poder Judiciário quanto a sua posição em relação a visão monocular e reserva de vagas em concurso público ok? o outro julgado é o Recurso Especial 567873 ministro a relatoria do ministro Luiz Fux na época ele pertencia ao STJ e o caso o caso concreto é o seguinte uma pessoa quis adquirir um veículo tá pessoa deficiente quis adquirir um veículo em que ela não ia dirigir em que esse veículo seria dirigido por outra pessoa então esse direito de isenção de IPI que eu comentei ainda agora para vocês a isenção de IPI às pessoas portadoras de deficiência o direito de isenção ele é previsto na lei 8.989 de 95 só que essa lei ela foi alterada lei 8.989 de 95 ela foi alterada pela lei 10.754 de 2003 então antes de 2003 esta pessoa queria adquirir este veículo com isenção de IPI e estava no processo de aquisição e foi negada a isenção justamente em decorrência dela não não ser ela a que iria dirigir o veículo então o que acontece foi negado o direito mas com a nova lei essa pessoa entendeu que essa nova lei mais benéfica lhe alcançaria então ela pleiteou judicialmente a interpretação mais favorável a ela a alteração da lei 10.754 de 2003 gente inclui o direito de isenção do IPI para as pessoas portadoras de deficiência então as várias deficiências sensorial visual motora os autistas ok e diz o seguinte que pode ser adquirido esse veículo para que a pessoa deficiente possa dirigir quando ela puder dirigir e aí o veículo vai ter que ser adaptado por isso essa isenção de IPI também gente a pessoa que é portadora de deficiência ela adquire um veículo ela tem que ter gastos e que são gastos caros para poder adaptar o veículo para ela poder dirigir só que às vezes essa deficiência que a pessoa tem impede que ela dirija então ela vai ter que permanentemente andar num transporte coletivo ou andar de táxi sempre só porque ela não pode dirigir será que ela não pode adquirir para outra pessoa dirigir então essa lei nova ela dá esse direito entendeu e a lei nova ainda diz o seguinte às vezes a pessoa que é portadora de deficiência ela é portadora de uma deficiência intelectual mental cognitiva que o faz ser alguém considerado incapaz então quem vai adquirir não é um incapaz é o seu curador essa lei 10.754 de 2003 ela é ampla ok ela é mais benéfica e aí o que aconteceu a relatoria do ministro o ministro Luiz Fux de forma brilhante ele interpretou a lei mais benéfica em favor da pessoa e o seu relatório foi seguido pelo voto dos outros ministros e essa pessoa teve o seu pedido deferido na esfera do STJ outra decisão interessante é o recurso especial 11-79-98-7 relator é o ministro Jorge Mussi esse caso foi o seguinte o indivíduo é um candidato portador de deficiência e foi ele era portador de deficiência ele concorreu nas vagas reservadas e quando ele foi fazer o exame médico pré-admissional os exames médicos que são feitos na pré-admissão no serviço público ele foi eliminado porque ele era deficiente ora como uma pessoa concorre nas vagas para deficiente e ele no exame médico pré-admissional é eliminado porque é deficiente essa questão essa dúvida e sinceramente é uma opinião pessoal acho que era um despreparo da comissão que estava ali avaliando esse problema gente ele é solucionado pelo decreto 3.298 de 99 aquele decreto que regulamentou a lei 7.853 de 89 aquele que demorou 10 anos para sair esse decreto ele diz que os exames admissionais para a pessoa portadora de deficiência ele vai ser feito durante o estágio probatório então a pessoa com deficiência ela só vai poder concorrer quando a deficiência dela for compatível com o cargo ok é lógico mas aquela deficiência a compatibilidade dela com o cargo não dá para ser vista apenas no exame pré-admissional então no decorrer do estágio probatório ela vai ser avaliada para uma equipe multidisciplinar e naquele período do estágio probatório é que vai ser decidido se realmente aquela deficiência é incompatível ou não é compatível ou não então a decisão foi favorável em conceder o direito à pessoa que estava concorrendo às vagas dentro da reserva de vagas de pessoas portadoras de deficiência ok aí eu ainda tenho dois julgados agora dois julgados do Supremo Tribunal Federal agora já não é mais STJ nós temos nós temos um agravo regimental no recurso extraordinário 418 492 dígito 3 418 492 dígito 3 relatou o ministro de Gilmar Mendes esse caso foi o seguinte uma lei municipal legislando sobre banheiros bebedouros e acesso facilitado aos portadores de deficiência em agências bancárias dessa forma nós temos o judiciário atendendo aos direitos dos portadores de deficiência e aplicando através das decisões judiciais a inclusão social a inclusão que a Constituição demanda agora nós podemos interagir com os alunos e ver quais são as dúvidas que os alunos têm neste tema neste último tema o direito de acessibilidade e o ativismo judicial Luiz Fernando professora o que é ativismo judicial e qual a sua relação com o direito fundamental a acessibilidade o ativismo judicial é um movimento em que o judiciário passa hoje a não mais interpretar de maneira insensível não mais interpretar a lei a norma de forma seca de forma inflexível o judiciário hoje com o ativismo judicial e a gente comentou que esse ativismo judicial é uma decorrência também da carência de atividade do poder legislativo e do poder judiciário o judiciário hoje com o ativismo judicial ele interfere dizendo o direito interpretando o direito e criando novas novas posições ele por exemplo pode interpretar em termos genéricos como direito à cidadania ele pode entender que é direito à cidadania não só o direito a chegar até a sua sessão até a sua sessão eleitoral mas ele pode interpretar que é direito à cidadania o indivíduo ter acesso à escola ele vai analisar aquele texto constitucional não mais de maneira muda de maneira inflexível ele vai ampliar a visão do judiciário frente aos direitos fundamentais e isso é muito bom para atender ao direito de acessibilidade ok professora qual tem sido a postura do poder judiciário especialmente ao STF em relação à proteção do direito fundamental à acessibilidade o Supremo Tribunal Federal ele vem atendendo a esse movimento de ativismo judicial sendo vanguardista ele é uma corte constitucional vanguardista nós temos hoje os membros do Supremo Tribunal Federal dizendo o direito de maneira vanguardista dizendo o direito de maneira social buscando o bem-estar social buscando atender as demandas sociais então no que tange acessibilidade várias demandas também são levadas ao judiciário através de recursos extraordinários sim e através também de ação direta de inconstitucionalidade nós temos um exemplo para responder a tua pergunta da lei do passe-livre que é uma lei que dá o direito a dois assentos por veículo passe-livre nos transportes coletivos interestaduais e a associação de empresários a associação do transporte coletivo a associação de passageiros ela ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade alegando a inconstitucionalidade alegando uma crise econômica no setor de transporte público em função de dois assentos por veículo foi a ministra Carmen Lúcia a relatora e ela na sua relatoria que foi seguida de forma não foi votação unânime mas foi seguida pela maioria do Supremo ela entendeu que a integração do portador de deficiência da pessoa com deficiência ela deve sim atender ao direito de acessibilidade no transporte e também de acessibilidade àquela pessoa que é carente economicamente e que o serviço público serviço de transporte público é um serviço público então aqueles que são que recebem a concessão do poder público eles tem que acatar as determinações estabelecidas por quem é o dono do serviço público que é o poder público o ativismo judicial brasileiro ele não estaria ofendendo ao princípio da separação de poderes ao mesmo passo que ele não está invadindo ele não invadiria também a repassão de competência pela constituição federal davi o ativismo judicial ele é na verdade uma consequência certo da judicialização constitucional então a judicialização constitucional levou ao supremo levou aos tribunais superiores especialmente o supremo as demandas judiciais no momento que o supremo recebe essas demandas ele tem que se mostrar obediente ao texto constitucional obediente à norma no momento em que ele obedece a norma o ordenamento jurídico e ele tem feito isso ele não invade a esfera de distribuição de competência estabelecida pelo texto constitucional ok o nosso supremo tem se revelado o nosso judiciário tem se revelado vanguardista mas obediente aos ditames constitucionais ok na nossa aula na nossa aula de hoje nós trabalhamos a acessibilidade e o ativismo judicial mostramos como funciona a provocação as demandas judiciais em relação ao poder judiciário e como ele tem se comportado quais as causas desse novo movimento de judicialização constitucional e o que é o ativismo judicial uma linguagem bem básica bem simples para mostrar como o judiciário ativo o judiciário proativo ele atende de forma mais concreta as demandas judiciais relacionadas a pessoa com deficiência na nossa aula de hoje nós analisamos de forma bem breve alguns julgados ok e esses julgados na verdade demonstram uma pequena parcela de atuação do judiciário no que tange atendimento das demandas judiciais em proteção às pessoas com deficiência se você quiser rever as aulas você pode acessar o www.youtube.com barra saber direito aula nesse site você vai ter acesso a todas as nossas cinco aulas do tema direito fundamental à acessibilidade se você quiser mandar perguntas você pode enviar perguntas para o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br e aproveite para conhecer assistir os nossos outros produtos da família saber direito acessando www.youtube.com barra saber direito responde e www.youtube.com barra saber direito debate eu sou carina jates professora de direito constitucional e nós hoje concluímos o nosso curso direito fundamental à acessibilidade de direita e Legenda por Sônia Ruberti